Luiz, para frente, labirante! Sobe, sobe! Labirante, para frente! Ative o batimento. . . Boa! Boa! Obrigado! Aí você ajeita logo! Ajeita logo! Ajeita logo! Está uma retirada ainda para a palestra. Isso! Um minuto de núcleo! Sete! Obrigado. 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 Aí. Bora, força. Ajeita logo. Vai, vai, vai. Ajeitando logo todo aí. Pressão, pressão. Pressão. Dois e meio. Dois e meio. Isso, força. Bora, bora. Faz força, faz força. Isso, sou pesado aí. Cabeça baixa, pesado. Começa a jogar as pernas. A calça subiu. A calça subiu lá pra cima aí. A calça tá lá no jogo, passou do direito. A calça passou do direito. A calça passou do direito. Não para, não para, não para. Não deixa ele ficar encostado. Vai. Bora, bora, bora. Bora, bora. Cabeça, vai. 1,40. Boa. Bora, pressão, pressão, pressão. Pressão. Boa. Segura, segura, segura. Segura emporcada. Segura emporcada aí. Cuida a força. Vai. Cabeça baixa aí. Cabeça baixa. Bem pesada aí também. Pesada. Joga o quadril pra cima. Fica pesada aí. Cabeça. Cabeça. 5 a 2. 5 a 2. Bora. Pesada. Ela vai ficar tão forte agora. Boa. Joelho no meio, tá bem. Vai. Isso, bora. Um minuto de força aí, vai. Vai. Tem nada, tá bem, tá bem. Tem nada. Amém. Amém. Boa. 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 Obrigado.